Bom dia, Baldá! Bom dia, assessor! Bom dia, Candinha Zeca! Danilo! Alô, família Baldaninos! Bom dia! Beijão do JP Fisioterapeuta! Mais um dia junto com vocês, passando as dicas de saúde. E vamos falar sobre o sente-levanta. O que é o sente-levanta? É o fortalecimento da sua perna. Vamos fortalecer a sua perna. É uma dica pra galerinha acima dos 60 agora, ok? Nada de sedentarismo. Vamos trabalhar o equilíbrio. Mas antes do equilíbrio e fortalecimento, próximo vídeo eu prometo que eu trago um vídeo sobre equilíbrio. Mas vamos fortalecer a perna sem sair de casa? Ai, que gostoso! Como é que faz o JP? Cadeira firme, olha só, igual essa, encostada numa parede ou em algum móvel pra que quando você faça o exercício de sentar e levantar, ela não vá pra trás, ok? Ok? Beleza? Então uma cadeira firminha pra que você possa fazer o sente-levanta. 10 vezes. Você pode fazer 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 vezes à noite. Se você adquirir o hábito, você pode fazer 3 vezes de 10 de manhã, 3 vezes de 10 à tarde, 3 vezes de 10 à noite. Como é que é? Simples. Mão no joelho, traz o tronco um pouquinho pra frente, força na perna, levanta, 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 levanta. Depois, preciso sentar o bumbum, vai indo pra trás, mão no joelho, senta, 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 senta. Vou virar a cadeira pra ficar mais fácil porque você entende o movimento. Vamos levantar? Mão no joelho, tronco, vai vindo um pouquinho pra frente, só um pouquinho, força na perna, levanta, levanta, levanta. Baixa o braço, equilibra. Vamos sentar, força na perna, o bumbum vai indo pra trás, mão no joelho e aí você encosta. Ok? Senta e levanta é um exercício fundamental, simples e objetivo, pra que você fortaleça todos os grupos musculares da sua perna. Ok? Baldá, abração, assessor Danilo, Zeca Candinha, família Baldanil, beijão de JP, mais uma dica de saúde. Sente e levanta que você faz na sua casa e fortalece a sua perna. Valeu galera, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.